Minama fica sentada aqui Gosta porque eu faço a fumaça subir Tem coisas que só eu que trago pra ti Não vou mentir porque eu me prometi Me comprometi, yeah yeah Sempre me deixei levar na onda Não falo muito porque se abrir a boca é só bombar A vida é curta pra poder se viver na sombra Tu tá em cima hoje, não esquece, a terra é redonda Antes era dividir Hoje o que eu preciso é só de um mic Não condizo com meus atos, mas aqui Não vejo mais o pivete bom que existia em mim Se vão-se no mar de rosas brancas E por mais que sejam brancas Não deixam de ser rosas Ando sempre bem perdido na minha onda E quando eu não sei mais eu quero partir Fazer umas coisas diferentes aí Eu ando liderando tudo daqui E você